Menos aqui, ou pegar mais no pé ali Cala a boca, meu filho de uma puta Vai, o gaúcho guiado, cara Ai, coisa de retardado isso daí, cara, vai Deus abençoe você, irmão Deus te abençoe Eu tenho certeza que você é eleitor do Lula Tenho certeza que você vota no Lula, velho Só pela sua ignorância Do começo das palavras, hein Não, mesmo Manobrox, eu tenho a impressão que ele pulou errado de novo Manobrox pulou mesmo Não, não, pulou certo Pulou nada Ah, agora ele pulou, é, sei lá Eu vou chegar na barra Certo, pô, tá doido, é Aí, ó, foi na barra Enfimando os inimigos Enfimando os inimigos Enfimando o inimigo, eliminado Me matei um já O da hora é um pro Lula Certo 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 Então só do lado por outro Certo 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 Puxaram um foguinho E sair Tem dois já, hein? Toma aqui, ó. Toma. Que também sabe, filho. Não é só tu não, viu? Usou um de choque minha, usei de volta nele. Aí ele foi atirar de 12 e até me atirei. Será que eram os caras que... Deixa eu jogar. Tem coisa aqui, ó. Estrelazinha ali. Ô, não, Brox. Ô, não, Brox. E aquele amigo de vocês lá, mano? Como é o nome dele lá, ó? Mano. Aquele amigo seu lá, que tava com você naquela partida que vocês mataram nós lá. Como? Sim, sim, é Barbosa. Barbosa, mano. Mano, você viu o vídeo lá? Você assistiu o vídeo que eu fiz dele? Cara, eu vi. Eu vi lá. Eu assisti, revi o vídeo dez vezes. Eu não peguei pixel nenhum de inimigo, cara. Eu não consegui pegar pixel, mano. Porque às vezes a gente fala, tá nervoso ali na hora, você fala. Mas depois você vai ver o vídeo com mais calma, você acaba vendo. Ah, não. Tinha um cara em tal lugar ali, não sei o que, né? Cara, eu revi o vídeo. Eu coloquei em câmera lenta. Vi só a parte esquerda do vídeo. Vi só a parte direita. Não pega pixel de ninguém. E ele claramente vê o cara porque ele volta, né? Ele murcha o cu e volta. Se esconder atrás da pedra. Sei lá, mano. É. Eu achei estranho, hein, mano. O cyber não usa hack, cara. Hã? O cyber não usa hack. Não, é, vocês falaram. Eu sei. Porque na hora que vocês falaram, eu falei, ah, não, joga com o cara. Deixa eu rever o vídeo, né? Mas daí eu revi o vídeo, cara. Ele morre pra pouco, é pior. Não, tem pixel, mas não tem pixel, mano. Cadê esse garoto ali, ó? Reloadando, cobre-me. Porra. Ele me matou aqui. Tá escondidinho, ele. Tá. Como é que ele tá? Na ponta? Tá atrás dos carros ali, ó. É, tá aí, tá aí. Na ponta da... Tá atrás dos carros, é. Pum, tá gostado. Tem pedão aí. Ah, foi. Pôr aqui na tag aqui, eles vão querer pegar a tag? Comigo aqui, ó. Comigo aqui. Aham. Chegando. Dei muito dano no cara ali, mano. Ali, ó. Ele pulou, ó. Ele tá, ele tá, ele tá no miolo, aí, ó. Aí, pelo menos, vocês, ó. Aí, pelo menos, vocês, ó, dois. Então, aí, ó. Eu derrubei um. Nossa, ele ficou de passageiro. E aí, limão? Limão ou limão? Acabei de espremer o limão aqui, ó. Os caras tão jogando só com essa habilidadinha de ficar jogando os outros longe, né? É, os caras apelam comigo, eu também apelo. Só que tampouro, hein. É o cara que sabe usar a inteligência melhor. Eu não soubeixo, eu não gasto a minha à toa. O cara vai pensar que vai, vai me torrando, tá? Que nem, ó. Que nem lá, lá na, lá na... Que nem lá na coisa, lá na... Na plataforma. O cara usou contra mim, aí veio de 12, já pra cima de mim. Só que eu usei também contra ele. Aí, meu amigo, aí a diferença foi na 12. Melhor tiro da 12, aí o que passou. Então, aí ele me chamou lá pra trocar ideia. Certeza que é ele, Netzer. Ele me chamou pra trocar ideia no zap e falou, e aí, brabo, beleza? Boa noite, eu boa noite, mano. De boa, não sei o que. Tudo bem com você e com você, não sei o que. Aí ele não respondeu mais, mano. Eu ia trocar ideia com ele. Pula, pula, pula! Eu acho que ali... Eu acho que ali foi o que foi tudo isso. O que é, Netzer? Dropa, rapaziada. Eu acho que quem ia falar... Quem tava falando contigo era o Kifrutis. Kifrutis perguntou... É... Como se diz? Se tinha como falar contigo. Rapaz, tem, tem. Eu acho que ele tava interessado que ele viu sobre o clã, ela tinha falado uma vez, né? Kifrutis também joga com a gente, com barbols. Aí... É porque o Kifrutis é o culpado pra porra, ele é dentista. Ah, entendi. Ele é barboso, ele é dentista, um dos dois. Aí é o culpado pra porra. Aí tem hora, realmente tem hora que é complicado falar. Então, mas eu vou chamar ele de novo. É que eu não lembro, mas como eu não tenho uns contatos, eu não consigo puxar aqui. Depois passo o contato dele, eu mando mensagem pra ele de novo. Não, eu ia trocar ideia, mas eu queria só que ele me explicasse, velho. Falasse pra mim lá no vídeo lá. Eu não peguei pixel, mano, sério mesmo, velho. Não tenho nada contra o cara, tá ligado? Principalmente por ser amigo de vocês, né, tá louco? Jamais vou arrumar treta com o cara, é ou não é? Mas... Não é por causa disso que a gente tem que... Não, não é por causa disso que a gente tem que ficar quieto, né? É ou não é? Não, ele chegou até a me contar como é que foi. Só que eu peguei pixel e fez questão mesmo. Não, ele contou pra mim, ele falou pra mim. Ele entrou no meu canal, ele falou que o amigo dele... É, marcou. Por isso que ele voltou. Mas o amigo dele marca depois que ele volta, mano. Tem um cara de sniper lá com ele, cara. O cara fala na cal primeiro, né? É. Mas o cara fala na cal, e o cara diz assim, Ê, barca, porra. Não sei o que. Mas o cara tava longe, velho. Mas o cara tava longe, eu olhei. Depois, veja, analise o vídeo lá, depois fala pra mim, o que você acha. Eu falei pra você, analise lá. Tá estranho, mano, tá estranho. No mínimo, no mínimo, esquisito. Até a gente sabe o cara não usa, né? É. Vai saber, né? Vai saber, né? Se o cara não colocou pra testar lá, né? Bora pegar o... Eu acho... O cara se revoltou e passou ousado. É. Eu acho, no Brox, que ele tava de wall ali, sabe? Porque pelo que aconteceu, tudo indica que ele... Que era wall, entendeu? Porque assim, não tinha pixel nenhum do cara na tela, mas ele já sabia onde o cara tava, tá ligado? Porque ele recuou. E depois que ele fala, não, o meu amigo que marcou de sniper. Beleza. Só que eu revi o vídeo, ele para assim, ó. Tipo, ele tá chegando no drop. Pegou nóis ali. Aí ele para e ele recua. Depois que ele recua, que o amigo dele marca, tá ligado? É, até onde a gente sabe o cara não usa, mas... É. A gente também não pode afirmar... A gente não pode afirmar 100%. É, é foda. Eu só achei estranho, entendeu? Falei, nossa, você achei estranho. Você lá, não. Você já tinha nosso pixel. Você tava lá no... No... No roxinho, né? Atirando em nós. Aquela da trocação. Não foi a trocação com vocês, entendeu? Foi depois que eu fiquei telando. Não foi na hora que vocês mataram nós, entendeu? Foi depois que eu fiquei telando ele que eu vi essa cena aí. Tem gente em cima aqui, ó. Só com você, tô com o lado. Gente embaixo. Tem um cara perto da melhoria. Vem cá, porra. Derrubei um. Um desceu. O tesou. Desceu. Deve estar levantando. No meu final, eu usei. Bora, eu paro pra acontecer. Desceu. Deve estar levantando. Pegar o Helio, viu? A gente vai morrer. É. Ninguém tá de médico aí não, né? Você está pronto. Mano, você tá pronto. Você tá pronto! Estou pronto. Vem, vem! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, valeu certo! Oh! Vai dar tempo! Vai dar tempo! Vai dar tempo! Vai dar tempo! E a joke está vindo! Nossa, o cara está arrebentando ela, hein? Tem que ir atrás, olha! Estou indo atrás, olha! Vem lá! Parece um caixão! Oi! Ah, a-a-a-a-a-a! A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! É a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! Ficou! A gente já foi Boa, boa Reloading Oh, tão querendo levantar ele Tô metendo pressão aí Já foi O cara vai, velho É assim mesmo, velho Assim como tu bota essa torre amaldita A pelona Assim como tu bota essa torre amaldita A pelona também Vamo aí o teu Caralho, ele tem colocado a O cara chorando aí Chora não, bebê Mete uma torre apelona dessa aí Ainda ficou chorando Ele tá do CBR Foda, do outro lado, do outro lado Tô vendo 303 Fica parado aí Opa Opa, opa Pegou 75 Tomei, 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 tomei Ele me deu e você deu mesmo Marta, o avião está chegando O avião está chegando, o avião do inimigo está quase morto Já vai sair É papai, seus amigos aqui já eram Aqui tu não pega mais não Airdropa foi entregada. Opa, tem outro aí. Não sei se é ele. O carro é do carro. O nome da cidade. É o do carro. Do outro lado. Você está entrando na água. Está vindo de snow. Desceu de snow. Pegou 50. Alguém tem munição de sniper? Alguém tem munição de sniper? Alguém tem munição de sniper aí? Não. Você não, né? Bom, saiu. Peguei um. Vou pra lá. Pegou ele, um bola atravessou o... Ah não, não dá não. Ah, ele atravessou o que? Ele seguiu indo. Eu não tinha aberto o mapa. É que eu não tinha aberto o mapa. Querendo lá se embananar lá. Ele está querendo se embananar lá. Peguei outro. Caralho na minha trap, costa. Caralho na minha trap, costa. O Donor matou aqueles caras lá. O Donor matou os primeiros. Tem costa, cuidado. Você dá conta aí? Eu vou descer de snow. Só olhar. Passar rápido. Tem cara aqui, ó. É, tem cara aqui, ó. Dribulei ele aqui, ó. Pode vir, pode vir vocês dois, ó. Ih, vai mamar. Mamou. Chega aí também. Valeu, né? Caralho. Mas o cara não morre dentro do gás lá, velho. O cara está lá só snidando e não morre. Ah, é os mitos, não, Brox. Cadê ele? Ali, ó. Tá louco, esse gás é forte pra caralho já. Não, eu acho que ele já morreu, mano. Não, eu acho que ele já morreu, mano. Não é possível, não, cara. Agora ele morreu, esse tempo todo eu acho que ele já morreu. Não, não, ele já morreu. Vou até dar. Ah lá, morreu. Não, não morreu, não. Foda. Eu não vi ali aparecer, não, mano. Eu que joguei. Morreu, 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 morreu. Vambora, vambora, vambora. Vamos pegar o Ellie, vamos pegar o Ellie, vamos pegar o Ellie. Vamos pegar o Ellie. Meteu o pé. Bora, bora, bora. O aeropo está chegando. Cara, é possível. Tá. Aí é só pra pular, viu? O支 na partida acima é a nele, é só pra pular e não confirmar o terror da hora. Vamos pegar o safa. Ah, olha os caras que chamaram o Aeropo, vamos cair neles aqui? Vamos dropar neles. Bora. Vamos, vamos, vamos. Dropei em cima. Dropei em cima. Tomei. Tomei, tomei. Tá aí em cima, de algum lugar eu tomei, então. Tomei um ponto de dividir onde foi. Eu tomei e da frente aí. Dropei em mim. Dropei o guarda aqui. O que foi? Boa! C-17 é foda, no meio da distância. Opa! Toma uma granada. Cuidado! Toma que é na parte de cima, ela não pega não. Eles estão aonde? É nós três contra dois. O que é que eu quero? Toma uma granada, eles estão aonde do lado de lá. Não acerta mais aqui não. Só se ele mudar de lado. Alguém achou eles? Eu não, eu acho que eles estão atrás dessas duas torres aí, ó. Estou meio dali. Acho que eles estão abaixo de nós já. Vamos saber agora quando o gás pegar. É, se eles virem pra frente, eles vão ter que sair lá de trás. Olha, estão lá dentro mesmo, ó. Achei. Tem um ali. Estou mudando pra caralho ele já. Olha que ele está. Foi daqui a pouco. Ele está aqui dentro das duas aqui, ó. Ele vai aparecer na outra boca. Marca uma que eu marca a outra. Marca uma que eu marca a outra. Um já morreu. Estou mudando pra porra. Poxa, eu vou pra cima então. Vamos pra cima, mano. Vamos? Bora, bora. Calma, é do a ver não. Final dois. Isso. Ui, lalau. Ui. Ui, lalau. Ah, mas em três, mano. Ah, vocês jogam bem pra caramba já também. Vocês jogam junto. Em três nós fazemos a festa. Mas é. Ah, mas vocês jogam junto faz tempo, né, mano? Nós já temos o esquema de jogar. Sabe jogar. No Brox é bem tático, igual eu. Aí é foda, né? Nós juntamos os caras assim. Dá até gosto de jogar. Entabeio? Temer. Temer. E temer, um de aqui.